Olá, sou o Luiz Marmentini, sou proprietário da Marmentini, indústria metalúrgica. E a gente tem um grande consumo de energia aqui, para os equipamentos serem pesados e todos usando energia elétrica. Então, eu notei que a BioWatts estava se destacando no mercado, em Cascavel e região, com bastante divulgações de obras que eles tinham feito, foi o que me chamou a atenção de procurar eles para fazer um orçamento. E foi onde que eu fui muito bem atendido, foi feito todo um trabalho de quanto eu gastaria e qual era o meu consumo, e a gente chegou praticamente, zerou o meu consumo. Eu só pago as taxas da indústria e lá de casa, com o sistema que a gente plantou aqui na empresa. Muito bem atendido, os pessoal profissionais, bem preparados, sabem do que estão falando. Foi aí que eu ganhei confiança na equipe da BioWatts, que vinha fechar negócio com eles. Lá em cima a instalação ficou tudo alinhadinho, bonitinho, coisa que a gente não nota. Ninguém fica lá em cima olhando a instalação, né? Não é que não está no olhar de todo mundo, mas eu subi lá e fiquei impressionado com o alinhamento das peças, posicionamento para não fazer sombra uma na outra, achei bem bacana. Até a instalação dos equipamentos dentro da empresa ali, os inversores, todos os cabos alinhadinhos, assim, sabe? Com bastante capricho, foi coisa que fiquei bem contente com o trabalho. Logo após a instalação, veio o rapaz, o aplicativo, né? Para eu saber o que está gastando, o consumo, o que está gerando energia, o que está mandando para Coppel. E aí, a partir do segundo mês, foi drástico a conta de luz que eu lembro. Fiquei impressionado. Valeu muito a pena. Eu recomendo para quem tivesse interesse, tivesse necessidade de instalar as placas fotovoltaicas, super recomendo o BioWatt.